E a Zona Leste é mesmo bem complicada. Duas armas e droga foram apreendidas na região. Muitas ocorrências na Zona Leste. Duas mulheres foram obrigadas, segundo as informações, a guardar o material apreendido para os bandidos. Uma operação realizada por policiais militares no Jardim Pindorama, na região leste, resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos de idade. Na casa dele, as equipes policiais localizaram duas armas, porções de cocaína e também de maconha. O adolescente foi encaminhado a 10ª Subdivisão Policial, onde foi apreendido em flagrante. Bom, nós tivemos informações no decorrer da semana de uma residência localizada nos fundos do Pindorama, na rua Nossa Senhora de Lourdes, onde os indivíduos da região estariam utilizando para guardarem os objetos ilícitos, drogas e armas de fogo. E na data de... dando, inclusive, o nome de adolescentes que participariam dessa função ali no local. Hoje nós estivemos lá e nas proximidades dessa casa nós realizamos a abordagem do adolescente, encaminhamos até essa residência, onde moram duas moças. A denúncia também dava conta de que eles estariam ameaçando essas pessoas ali da residência e também moradores vizinhos para que eles pudessem transitar ali tranquilamente pelo local sem que fossem denunciados. Após franqueada a entrada nessa residência, o adolescente indicou aí o local onde ele teria guardado, que seria no interior da residência e um fogão lá existente que estaria sem uso, onde foi localizado dois revólveres aí, calibre 38, com a numeração suprimida dentro do forno de um deles. E no outro buraco existente ali no fogão foi localizado também as porções aí de cocaína, de maconha e também a balança de precisão, juntamente com a gilete e os petrechos ali utilizados para o preparo da droga. Foi repassada a situação aí para o delegado de plantão e ele será autuado aí na posse de arma de fogo de uso restrito, tendo em vista que tem as duas aí a numeração suprimida e também será autuado na infração de tráfico de drogas. Então, foi nessa situação aí duas mulheres disseram o seguinte, ó, você vai ter que guardar essa muamba aí para a gente, porque senão a coisa vai ficar feia para o seu lado. Não é a primeira vez que isso acontece, né? As pessoas que moram na grande periferia, nessas situações aí, muitas vezes até subhumanas, são submetidas a coisas que a gente não consegue imaginar para a nossa realidade. Por isso, nós temos que ter aqui, como formadores de opinião, a responsabilidade de contar a história do jeito que ela é. Muitas vezes porque, ah não, mas o cara estava ali, não, de repente ele está naquela situação de uma forma forçada, como eu já enjoei de ver acontecer. Eu não me canso de citar aquele exemplo de uma igreja no Jardim Nossa Senhora da Paz, que estava cheia de armas em cima do teto, porque o responsável pela igreja era obrigado a guardar lá. A polícia foi lá e acabou apreendendo tudo.